Galera de Sumé e todo o Cariri e Paraíba, nós somos o Forró de Dois e estamos convidando vocês para o nosso show dia 8 de abril na churrascaria Canto da Serra. É a noite todinha de forró. Olha só como é que é. Quem terá de você de amor, chegando, quem terá de você de amor, é isso aí galera, convido feito, a gente se encontra lá, aquele abraço. Vamos embora, como é que é?